Indiscutivelmente um dos SUVs mais elegantes disponíveis. O Land Rover Velar está recebendo mudanças externas sutis para o ano modelo de 2024. Os designers da Land Rover não mexeram muito com o estilo, já que o veículo de luxo mantém em grande parte o estilo elegante da versão pré-facilift. Os faróis atualizados têm luzes diurnas semelhantes a joias e flanqueiam uma grade dianteira discretamente revisada. Na traseira, a parte inferior do para-choque foi levemente atualizada. Mudanças maiores ocorreram dentro da cabine, onde o Velar 2024 usa a elegante central multimídia de 11,4 polegadas da Land Rover, com uma tela sensível ao toque de vidro curvo flutuante. Essa mudança de hardware o alinha com o Hand Rover e o Hand Rover Sport, permitindo que os usuários acessem 80% das funções disponíveis com apenas dois toques na tela inicial. O PVPro pode aceitar atualizações over-the-air e benefícios do suporte sem fio Android Auto e Apple CarPlay, juntamente com carregamento sem fio em uma nova área de armazenamento no console central. As atualizações OTA também estão planejadas para o trem de força e o chassi, juntamente com o mapeamento de navegação e os diagnósticos a bordo. Nos Estados Unidos, a Land Rover pretende vender o Hand Rover Velar 2024 como modelo P250 básico com um motor turbo de 2.0 litros, produzindo 247 cavalos de potência e 364 Nm de torque. A saída é enviada para um sistema de tração nas quatro rodas padrão por meio de uma nova transmissão automática de oito marchas que promete oferecer mudanças de marcha mais suaves. Avance para o modelo P400 e você obtém um motor maior de 3 litros e 6 cilindros em linha, com 400 cavalos de potência e 549 Nm de torque. Este motor híbrido leve também funciona exclusivamente com um câmbio automático de oito marchas e configuração AWD. E armazena a bateria de ion-lítio de 48 volts embaixo do piso de carga na parte traseira. Já é disponível para encomenda nos Estados Unidos. O Velar 2024 começa em US$ 61.500 para o P250S e é seguido pelo P250 Dynamic C que custa US$ 63.600. Se você precisar do motor de seis cilindros, a Land Rover está cobrando US$ 70.600 pelo P400 Dynamic C e US$ 84.795 pelo P400 Dynamic HSE.